Por que eu ainda tô com o seguro? Tá calou pra caralho! Foda, eu sou idiota. Menino, menino! Abre de novo! Foda-se! 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 iiiiiii! Foda-se! O que é que eu faço aqui agora? Não passa. Não passa. Quebra aí. Não dá pra quebrar? Deu saco pra que eu consegui subir aqui? Mas aí como eu puxo aqui debaixo agora? Não me diga para matar de novo. O quê? Eu mato pelo meu filho, pelos meus amigos. Mas não vou ser o monstro de alguém de novo. Você não tem escolha. Não com a dívida que você tem comigo. Não estou pagando uma dívida. Eu sempre ajudaria você. Tiraram tantas coisas de mim e eu devo só esquecer tudo. Chega! Mano, eu achava que tinha alguma coisa para fazer aqui. Quer dizer, tem alguma coisa para fazer aqui, mas eu achava que aqui fosse o principal. Mas não, era só seguir mesmo. Paralo. Ah. Não acredito Não tem nada Nossa Tem um pau ali Raio de hélio Ataque rônico leve Raios de hélio Ataque rônico leve Ô Nossa o raio de hélio é muito bom Nossa Nossa Peguei já E esse aqui? Não tem Eu nunca vou pegar mais coisa não Nunca mais vou pegar nada Poxa Mais alguma coisa Relíquia Ah Tem a relíquia mesmo né E eu Tem a relíquia pra usar também Eu esqueci como usa Acho que é É ali um bola né Nossa mano Esse jogo tem tanta coisa Tem tanto Botão pra apertar Mas se ficar um dia sem jogar Já esquece tudo Eu acho Pra mim né Tá bom Wi-Fi Eu entendi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não trava não Ih Não parece que tu tá aguentando hein Imagina quando vir pra PC Não me apressa Não me apressa Não me apressa Espera Tem alguma coisa errada Opimpera Raízes da árvore do mundo Presas nos malditos nós do Odin Foi assim que ele conseguiu Vai Anda Meu Deus Ai cara Nossa Nossa senhora Meu Deus Agora já era Que ela vai andar Que que é isso Ai Calma Calma Nossa Fudeu É dela não Caralho Mano tá travando Caralho meu Deus, urra vai mano, agora não, pra gente quebrar a imersão a noite tá passando o cacete nossa, ui puta que pariu eu nem vi o bagulho ali, velho ai, cara legal na hora que eu uso a porra do rei já sai daqui vamos freia, vamos percebi boa freia bro, boa boa meu Deus, freia vamos freia vamos freia acelera acelera freia ai acelera merda eu tô lento menina eu não sei que você sabe o que fazer eu sei, cara pronto ah, ela vai cuspir nossa, ninguém guidni de rogui calma barizinho pode descer ai, por favor nossa ela me pegou na língua ela morreu mano, que boss esse boss ele não pulou tá bom, né de ataque ai, caralho o que você acha que eu tô fazendo o que você acha que eu tô fazendo, porra não sabe o que bater vamos freia, vamos meu Deus caralho caralho e aí e aí, Stark joga hum e aí Ah... Saia da minha vida! Eu consegui! Está feito! Acabou! Acabou! De verdade! E agora que já tenho o que buscava? Eu acho que há um momento em que eu perdoo ou mato você. Já se decidiu. Para ser honesta, eu não consigo nenhum dos dois. Ainda tem uma parte de mim que está tão furiosa! E sempre vai estar! O ódio nunca vai passar! Mas não. Não é você quem tem que morrer. Eu já entendi. Olha! Tudo o que aconteceu entre nós! Não se explique. Não para mim. Não por isso. Não me arrependo de ter salvado sua vida. E nunca vou. Mas viver ou morrer devia ter sido uma escolha sua. Eu não devia ter interferido. Não por isso. Não por isso. Não por isso. Tudo o que fosse acontecer. Deve ser tão diferente. Não. 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 Amuleta, oito. Tem o único com engastes expansíveis para encantamentos. Ele pode ser aprimorado para desbloquear mais engastes. Mais. Amuleta na loja. Agora que eu sou, eu mesma de novo, acho que devo encarar, meu irmão. E depois disso? Eu não sei. Faz muito tempo que eu não tenho escolha. Não me deixe de gerir isso. Para, amiga. Vai no seu tempo. Mas, gente. São quatro horas já. Preciso ir. Acho que eu vou gravar um vídeo também. E provavelmente à noite vai ter... Eu vou continuar a live. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.